Mas é, mano. Faz-se fazer e depois deita-te. Faz-se fazer a minha cama. Não é, filho? É. Sem barba, pá. Ah, ninguém anima a cortar a barba e depois já lhe tipo cortar a pentezer. Vai fazer essa cama, filho? Vou, puro. Ela está mais ou menos direito, é só tirar o lençóis e pôr-me, não. Depois temos que fazer as nossas. Está muito lençóis a ler para aqui. Ah, e aquilo tem que se meter lençóis novos? É, mano. Ei. Eu não percebo nada disso. A Bernardina é que faz isso. Chá, mano, para vir aqui dá-te uma ajuda, mano. Eu fazer comer e... Sei. Para mim um gajo desenrasca-se, não é? Como os cereais, almoço ou... Não sabes fazer uma cama, mano? Ou uma sopa, estás a ver? Mas numa cama, mano. Sabe, sabe. Eu a saber sei, mas não sei fazer perfeitamente. Ah, nisto não é para fazer perfeitamente. É para dar uns toques, ó. Numa cama sei. Perfeitamente não... O Rubim também não é esquecido. Vai fazer, filho. Senão depois começam a ir às bocas, como já ouvi. Mas quem é que mandou-te pouco? Não te vou dizer números, mas só se estás a dormir. Começam logo a... Mas hoje é para descansar, o domingo, puto. Aqui ninguém tem nada para me apontar que eu não trabalho, puto. Eu não estou a dizer isso. Estou a dizer, só não quero é que te lixem a cabeça. Por isso, chegas lá, fazes a tua caminha e depois vens dormir. Quero que eu faça, Tiago? Achas? Por que eu posso fazer a tua cama, mano? Maluco. Não é fazer, é tirar os meus sólhos... Estes tivés chegam aqui e dizem que estão-me a mandar bocas de eu estar a dormir. Bocas, indiretamente. Eu sei do que estou a falar. Agora, o que é? Ó, ninguém está a falar. Tia, ouvem também às vezes a chão? Não é nada a chão, não é? Ouve o que eu te digo. Acredita em mim. Quer dizer, do que é que estás a falar? Então, por isso, faz as cenas... O que eu quero que tu estejas a falar? Tu estás top, tu estás mesmo fixe. Por isso, não tens de sair para baixo. Só tens de aprender a descansar, tentes descansar. Olha o Bruno. Bruno é que sabe? É verdade, tu deitas-te. Pode estar tudo a fazer barulho, mas tu deitas. À noite. Claro, mano. Não. Que é para durante o dia, andares a ir. Está mais ou menos. Às da canal. Está para estar mais ou menos. Mas à noite gosto de cedo. Vamos deitar cedo, mano. Esquece. Tu fazes um velho. Não é velho, mano. A partir da meia-noite, para mim, mano. Tenho que ir para a caminha, mano. É a minha cena. Olha, ontem eu adormeci. Era para as cinco da manhã? Cinco? Acho que era cinco. Então? Era mais. Era mais que as cinco ainda? Não era nada mais que cinco. Eu. Eu era. Não deitaste tanto depois de nós? Os últimos a deitar fui eu, a Antónia, a Daniela e a Tatiana. Que ouvimos os galos a cantar. Eram para aí seis e meia. Já estava a pensar em levar-te à piscina e eu, mano? Pois é. Eu é que lhe disse, aí não vai haver piaco. E olha, era fixe levar-te à piscina e ele acordar assim. Temos que ser duas, mano. Não era a primeira vez. 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 Diz lá a verdade. Soube-te bem aquilo a banho amanhã à noite. Já acordei com o moche. Olha, e estás a ver se a gente te acordasse agora na piscina? Já estavas de banho tomado e tudo. Dinheiro a meio. Já errei. Mas eu tomei banho amanhã, mano. Tomávas outro, mano. Aqui está gelado. Rúben, preciso falar contigo. Estou a cozer frango. Sim. O frango, vou fazer uma pasta, uma massa, que leva bechamel, poupa de tomate e natas. O que é bechamel? É um molho. É um molho especial. Com natas. É bom. O molho é bom. Preferes que eu separe o frango cozidinho para ti? Sim, sim. Preferes? Eu gosto mais de frango cozido sem nada, sem molho. Então eu ponho massa e frango cozido só para ti? Para mim também. Para mim também. Para mim também. Para vocês também? Sim. Obrigado, Vera, pela consideração. Sem molho. É que depois eu não gosto nada desse molho. Para mim é tipo o peito, a parte mais seca. Ou para mim? Gosto muito da minha dieta. A parte mais seca. Eu gosto da cocuna. Então são quantos? São três? Três. É melhor, porque isso engorda boéis. Estar com meus molhos? Estes molhos engordam boéis. Estou ficando capaz de teres trono. Uma vez, sempre. A massa já se engorda, quando com esses molhos... Mas é muito boa, vocês vão se arrepender. Com esses molhos matam. O bechamel é bom. Eu gosto, mas... Não, eu tenho que voltar à forma aqui. Aquilo é o... Aquilo é o... Eu só gosto... Olha, não gosto de molhos nem nada. Gosto tudo direitinho, estás a ver? Tudo natural. O melhor comer para mim é um frango assado. Estás a ver? No churrasco. No churrasco. No churrasco. Um bifinho. Perú. Bem grilhado. E o que eu corto o teu ali primeiro é rodízio, mano? Eu adoro rodízio. Adoro rodízio brasileiro, então. Vou lá sempre. Ai, a picanha, a maminha... Olha, o último rodízio que eu fui foi ao rodízio de gelo, mano. Viseu. E Viseu? Ah, é lá! A disteca do gelo que vai escolher. O que é que lá não estás a fazer, filho? Fui lá, mano. Fui lá passar um fim de semana. Viseu? Viseu é topo. Fui para São Pedro do Sul, mano. Depois fui jantar ao rodízio de gelo. Estavas mesmo perto de mim, pá. Estava? Viseu, sim. Seguir Viseu é guarda, depois é minha terra. E olha, rodízio de gelo é mesmo topo, mano. Isso é boida longe. Eu tive a pouco de sernancelho na disteca. É isso que não sei. É que estive lá... Purpurina. Estive lá bué de vezes. Não, a Purpurina é o... Bué de Ves? Ah, é a concorrência. E não, e não. Não, e não. Não, isso aí é a Oliveira das Mães. Onde é que é? Onde é que é, mano? Estou-me a tentar lembrar do nome. É a concorrência de Purpurina. Hum, não. Violáque. Violáque. Violáque e Ensarnacelho. Violáque e Ensarnacelho. Não é Ensarnacelho. Já tivemos os dois. Desapareceu um prato. Vocês têm que descobrir o prato. Tivemos 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 que descobrir o prato. Olha, e Deus parabéns a este querido, que ele ontem, às três da manhã, ou quatro da manhã, já nem sabes, que perdi a noção do tempo que teve a lavar a boiça. Porque estava uma vergonha de ver-o a varrer o chão, de ver-o a levantar a mesa, cheia de comida... Ó Zé, você ouviu alguém ali a mandar bocas e eu estar a descansar? Não. Não. Não, 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 não. Eu é que vim ter acontecido, porque eu nunca sei os nomes. É o querido, é o bebê que eu gosto, que tem o bebê. A Juliana é que estava a mandar vir comigo. Não, comecem com intrigas. Não querem intrigas. Mas que intrigas? A Juliana estava a mandar vir comigo. Tu acreditas em mim, Tiago? Não entende-me ao gato da vizinha. Já sei do que é que estás a falar. Acreditas em mim ou não? Vá, é minha. Não é preciso perguntar nas outras pessoas, filho. Não se fala nas costas de ninguém. Exatamente. Não se fala nas costas de ninguém. Ah, mas eu deixo-a. Dá um beijinho. E coloca bem essa voz. Então eu disse-lhe. Diga lá. Então eu disse-lhe. Não, não faça essa voz. Faça lá. Então eu disse-lhe. Então eu disse-lhe. Pronto. Está melhor. Está melhor. Então eu disse-lhe. E maravilha. Olha essa outra. Não precisa fazer gestos. Não está no teatro. Oh Zé, mas você fala assim. Não é Sara Bernard. Sou a Verrissima. 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 Sou a Verrissima. Sou assim fosse a Verrusca. Não, não. Verrusca. Foi uma das maiores manequins dos anos 60, 70. Verrissima. Qual foi o prato que apareceu? Que ela tinha umas pernas altíssimas. Oh Zé, não faça isso. Zé. Oh Zé, que é isso. Zé. Não faça isso. Se você mata papai. Qual foi o prato que apareceu, Zé? Qual foi o prato que apareceu? É um prato normal. É um prato normal. É um prato de grandes. Não. É um prato normal dos peixinhos. Não faça isso. Não faça isso. Se calhar só ouvi a 5. Não, não podemos comer a ver. Eu já sei onde está esse prato. Está bom. Fazes conta. Houve alguém que pegou em fruta e posou num prato e pôs na mesa. E o prato está lá. Só que está com fruta. Ah, muito frio. Fiz boa. O que é disso? É o que faz. 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 É sempre é o que faz. O Gustavo do crime. Só que eu estou sempre apresentando, Zé. Eu estou sempre apresentando. Ai, com essa barba que pica. Fez agora a barba. Ai, mas pica. Fez agora. É mesmo pra picar. É a macho. Ai, dói. Aqui estamos. Tens de ir à faca. Estás ao castigo. Estás ao castigo. Estás ao castigo. Estive bem grande, eu descobri o prato. Oh rei, qual que é a cena da vida que tenham? Sou grande detetive. Tenho mesmo queda para isso. Basta dizer um prato que desapareceu. Eu me lembrei logo. Eu vi lá um gajo da tua casa que era detetive. Detetive privado. Segundo o que ele dizia. Qual foi a explicação? Faz-te conta, acho que era de pessoas... Acho que quando tu desconfiavas da tua namorada, ele te contratavas e ele andava a segredo da namorada. Serás assim. Ok. Isto dá para ganhar boas corolas. Não é não. Afinal não é um mordomo. O prato que usei é um prato transpaul. Transparente. Posso me ter? Claro. É que está melhor a não me conheço. É que está melhor a não me conheço. Não me diz nada. Não me diz nada. Como sempre. Olha que o bruno fica com ciúmes. O bruno fica com ciúmes. O bruno fica com ciúmes. Fede que você ganha este programa porque vai ter que comprar um Philip Tracy. Ai diga-me. Ganhe-me este programa, mulher. Eu compro-lhe um Philip. Quanto é que custa isso? Não se pergunta presos. Em público. Ó Zé, então eu preciso saber se o prémio dá. Cabe para mim. Eu ganho o prémio e ainda tenho que estar a pôr do meu? Não. Também não exagera. Também não exagerei depois. Quanto é que é o Philip Tracy? Não existe. Então eu não sei de que custa a pôr do meu. Mas eu depois digo-lhe. Portugueses, põe-me a ganhar o prémio para poupar. Ela tem que ganhar para... O Philip Tracy. Philip Tracy. 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 Olha, havia uma Tracy. Agora, o prato não aparece. E eu estou a entrar em paranoia porque estava a pôr uma mesa fantástica, chiquíssima, do melhor que podia fazer. Ó Zé, mas este quarto está a uma penúria, ainda está? Não. Olha, até digo uma coisa, não sei qual é a diferença de um quarto e do outro. Isto parece mais... Realmente é verdade. Não há diferença. É? Olha, na penderiquice de um, para a penderiquice do outro, até prefiro esta. Porque estas caminhas, pelo menos, são alentejanas. São tradicionais. É o aspecto da alentejana. Percebe? Vem do alentejo. A única cena é que só... E tem uma influência deco. A única cena é que só há duas camas. Do início do século. Mas aquelas são maiores. E depois? Aquelas... O maior não quer dizer que é bom. Aquelas que é... Achei... Aeeeeeeeeeeee. Isto é... Isto para quem é, quem não é, garante-se. Para não ficarem com o sentido, com uma sensação de inferioridade. Temos que ser generosos. Mora, esta comida está aqui para lavar. Porque quando é pequena é o ponte de pé, vá a crescer e apareça. Trauma! Cheira a comida e a... Cheira tudo a comida. E a... E a... E a... E a... E a transpiração. Bem, é melhor cheirar a comida... Ai, a transpiração, não. Então é para danhocas. Não, por acaso, não cheira a transpiração. A comida não faz mal. Alguém, vocês têm que ir lá à voz falar com o presidente do sindicato. Vai reivindicar os meus filhos. Ai, cheira a transpiração. Lazzar! 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 Você hoje vai fazer um show, Zé? Hoje? Sim. Eu não sei, eu não sei nada da minha vida. Hoje é o direto. Eu não sei nada. E pata-a-pata, it's the name of a dance. Mas eu tenho mais coisas que podem ser em sonho. Ah, não, Zé. Shake me up inside. Não, Zé, pata-a-pata. Ah, shake me up inside. É o pata-a-pata. Hoje é a gala, Zé. Pata-a-pata. Pata-a-pata. Vai lá, amor. E ainda temos que mudar os lençóis das nossas casas. Das nossas? Mas olha, vocês tratam nisso que eu vou para a cozinha, não? Tem que me dar o fogo rir. Tudo se falar. Ai, não acontece, não. Eu pico os chinelos. Ah, toma, toma. Eu não sei dos meus chinelos. Vocês viram os meus chinelos? Eu ando com os chinelos. Já não são meus, estes. Quer dizer, os meus é fácil de ver. E os meus têm aqui uma mancha branca e aqui estão rotos. Ih, cabelo todo, eu estou refiado. Tais com ciúmes, Zé? Eu estou. Dá-me os teus chinelos, Bruno. Não são esses, são estes. Já pegaram neles. Já não os tenho. Já alguém pegou neles. Eu não sei lá. Eu já ando com os chinelos. Estes ali um chinelo ali. Estes não são meus. Ah, este é meu. Vocês são cabeças no ar. Olha os chinelos e comprei. São todos iguais. E depois troca-se. Mas este já não é meu. Este deve ser da Tatiana. Tatiana é que é que faz bem, está ali descansada. Ok? Ela deitou-se bem tarde connosco. Ok. É complicado. Tiero. Ela está a dormir. É o Bruno. Quando está a dormir e vocês vêm cá, o Bruno começa. Pá, a sério. A sério, meu. A sério, meu. Iá, recebido. A sério, meu. Eu curto bobagem. Quando estou a dormir, estou a dormir. Coisa, amor. Ontem a cria não te mandava à piscina, eles. É que eu li-se que não. Obrigado, meu. Ah, é o Tiago? Fui eu. Eu também não. Não sei quem é a cria. Não foste tu. Não sei quem é a cria. Mas foi dali naquele quarto. Olha aí. Não fazia isso. O rapaz está a dormir. É, o Bruno está sempre a defender os direitos. Olha, eu vou calçar este da Tati e agora, quando ela acordar, digam-lhe que estou com o chinelo dela, que eu não encontro nenhum. Bem, vamos fazer essas duas caminhas. O Tiago tenho que fazer a minha. O Tiago tem que fazer tudo. É o homem de agora. Já lhe estão a dar a ordem. Já estão a dar trabalho. É rápido que eu tenho que ir tirar o frango. Ah, estou aqui. Ah, estou aqui. Vamos só desmeter aqui a mão e dizer assim, o Tiago merece ser empregado da semana. Espera aí. Tem que tudo da ajuda. Almoço. Almoço. Almoço fazemos isso. Mas quero um quadro a lima. Um quadro assim que a tua cara... Para levar para casa quando for de vela. Um quadro assim que a tua cara era bom. Era bom. Ficava giro. Queria levar para casa. E quando fosse de vela, vocês todos a bater palmas. Employee of the week. Employee of the week. Employee of the week. Não sei. Vamos ver. Passear lá fora. Não queria muito. Se for ali até ao jardim, se for até ao estúdio, vai. Não aporte. Se for até à Andecâmara. Vem até para atar ele nomeado e se ele sair, saia também. Mas tu também atrás. Isso é tudo. Saia as duplas. Eu acho que é isso. Mano, tens de entrar à defensiva, mano. Defensiva? A gente os dois... Mas isso não é assim, por... Sei lá. Foi uma cena que eu pensei. Não é mal pensado o que ele disse? Pois não. Isso que é mal pensado. Faz sentido. Sabe quem? Quando houve imunidade, houve duplas. Pois foi. E se a expulsão, o senhor vem o criar atrás. Tem lógica. É bem pensado. É bem pensado. Tem lógica, mano. É bem pensado, mano. Vais ver. Vais ver. Dá para sair dois por domingo, se reparar. Ficam seis na final. Três grupos. E pode haver uma expulsão ou outra à meia da semana. E pronto. E fica o senhor isto. É uma estupidez. Não pode. Mas depois não fica o Mike sabe quem é quem. Não é por grupos. Para mim não vai ser por grupos. Não. Os finalistas são individualmente. É? A final é individual. Depois da última semana é individual. É individual. Acredito. E há. Há tantas a primeira semana assim. Sabe por quê? A Luísa e a Joana também eram um par. Saia um, saia o outro. Mas depois foi cancelado. Percebes? Depois foi cancelado. É o que eu estou a dizer. Também pode ser agora em duplas e na final individualmente. Ser cancelado. Mas assim o jogo muda todo. Claro que muda. Mas nós não sabemos. A piada é essa. Nós estamos a nomear sem saber que o outro lado da dupla também fica nomeada. Por exemplo. Mas hoje já vais saber, mano. Hoje já sabemos. Já. Hoje à noite já vais saber que não funciona. O Bruno é parceiro de Agnes. Eu vou nomear Agnes. Por exemplo. Mas uma coisa é certa. Hoje não sai só um. Somos doze. Somos doze. Concorrentes. Passa uma semana sai um. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum isso. O que eu estou a dizer? Isto não é nada disso, grupo. Acho que eu acho que não é. Pode ser um. Depois durante a semana sai três ou quatro. Não. Isso faz sentido. Tipo, ao domingo sai um. Depois sai três ou quatro de semana. Acho que não faz sentido. Acho que não faz sentido. Acho que não vai sair uma terça-feira ou uma quarta. Faz sentido porque é que achas que não saiu logo um na quinta-feira? Para ter aqui mais concorrentes. Se não ficávamos só aqui seis ou sete. O problema é que seis na quinta havia uma dupla que ficava incompleta. Pois. Isso vai pegar um bocado chato. Tem mais lógica a sair agora dois no domingo. Tem lógica a sair. Sim. Vai ser sempre no domingo, de certeza, dois a dois. Sim. Vai ser dois a dois. Mas se for dois a dois, chega a final com oito, não? Com seis. Com seis, filho. Porque nós somos doze. Então, deste domingo ficam dez. Oh, filho, se saem seis. Calma. Dez, oito. E o quê? Ah, pois é. Estás a ver. Mas durante a semana, olha, eu acho que durante a semana vai sempre sair alguém. Ah, tu tem que sair mais gente. Não, pode sair dois este domingo, dois para o próximo. E depois para a outra semana, na final, sai para aí dois na quinta-feira. E ficam os finalistas. Ou um, não? Isso já é capaz de ser. Já, já, já. Isso já é capaz de ser. Já, porque já. Oh, oh, então agora às revistas também começa a haver expulsões. Ah, pois vai começar a haver. Vai começar a haver. Vai começar a haver. Sim, começa a haver. Vai começar a haver. As pessoas não podem sair só nos domingos. Senão... Não dá. Não dá. Até para dar mais dinâmica durante a semana. Estás a ver? Dinâmica. Isto é sempre para apalhecer? Claro. É o que estou a dizer. Para haver mais dinâmica, para haver mais cenas, mais ação, vai sempre sair pessoas durante a semana. Eu, por acaso, fiquei surpreendido. Teste passado uma semana, uma de três, e ninguém ia ter saído. Ninguém tinha saído. Não estava à espera. Pensei que íamos começar a sair. O desafio final também foi assim. Não saí logo na primeira. O desafio final foi quanto tempo? Foi um mês. Mas o primeiro foi três semanas. Era para ser duas e durou três. O primeiro? Sim. Era para ser duas semanas. E o desafio final de hoje foi quanto tempo? Foi um mês. Era para ser três. Quatro semanas. Três meses? Era para ser três semanas e foi quatro semanas. O desafio final de três era para durar até 28 de março. Não, 28 não. 28 de fevereiro. E acabou mais cedo. A música fiquei na cabeça. Perfeito. Vem. Senta-a na minha cama. Vem lá. Ok? Adobrámos lanções. Ok? O White Castle. 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 Vem cá. Sra. Sra. I am. I am. Estou a ver a cara dele. Estou a ver a atitude dele. Eu e aos filhos deles. O White Castle. Uau. Como vai ser a cara depois de mimar? Diz. Como vai ser a cara depois disso? Você é da covilhada? Como sou o senhor, o mais forte deles todos. O mais senhor aqui ninguém escolhe. Aqui é... Vai ser este? Mas um minasso. E as meninas dormem no chão, está bem? Claro. Claro. O Rubem e o António dormem juntos e eu dormi aqui sozinho. Obrigado.